Fala, meu pequeno gafanhoto, o professor Maico aqui, cara, matemática do Correios está te dando dor de cabeça. Calma que eu vou te ajudar, vou resolver aqui mais duas questõezinhas da prova de 2011 como revisão. A gente está resolvendo todas as questões nessa prova e se você quer que alguma conteúdo para o concurso dos Correios, aqui é o seu lugar, já se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza? Vou resolver duas questões que envolvem esse texto aqui, que são as questões 34 e 35, que estão sem muitas delongas. Vamos para a resolução que diz o seguinte, ó. Uma equipe de conferentes analisou o registro de determinados documentos. Todos os membros dessa equipe trabalham com a mesma eficiência, então todo mundo trabalha da mesma maneira, do mesmo modo, mesma eficiência. E três deles analisaram 60% de todo o material. Aí a pergunta é, na situação apresentada, a quantidade de material analisado por dois dos conferentes é igual a... A questãozinha dela, né? Do assunto que é muito importante quando você fala de matemática para concursos, que é o quê? Regras de três simples, belezinha? Então vamos começar aqui montando a nossa tabela. Eu tenho aqui os membros, belezinha? Então eu tenho aqui os membros e aqui o percentual de trabalho analisado, beleza? Então nós temos que três membros analisam 60%. Dois membros vai analisar X%. E toda regra de três, cara, eu sempre falo para o aluno verificar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E como eu disse, nessa prova caíram várias questões sobre isso. O card vai estar aqui em cima com as outras questões também. Então o que vai acontecer? Observa que o número de membros, ele acabou diminuindo. A porcentagem do material analisado vai fazer o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Bem, vai diminuir, né? Se eu tenho menos pessoas trabalhando, logo a conclusão daquele trabalho ali também vai diminuir. Então a análise daquele material também vai diminuir. Toda vez que você faz essa análise na regra de três, cara, e as setas aqui, elas ficam para o mesmo sentido. Então as duas ficaram para baixo ou as duas ficaram para cima. O que você vai fazer? Você vai multiplicar em X, beleza? Quando isso não acontece, Michael, quando isso não acontece eu faço o quê? Se uma ficar para cima ou outra para baixo ou uma para baixo ou outra para cima. Aí você multiplica em linha, tudo bem? Então multiplicando cruzado aqui, como que eu vou ficar com essa brincadeira? Eu vou ficar com 3 vezes X, beleza? E 60 vezes 2, que no caso vai ser igual a 120. Como 3 está multiplicando, eu vou jogar ali para o outro lado fazendo uma divisão, tudo bem? 120 dividido por 3. Cara, 12 por 3 vai dar 4. E aí você repete o 0. 40, 40 o quê? 40 por cento. Conclusão, qual é a nossa resposta aqui? Gloriosa letra C de casa. 40 por cento do material foi analisado. Só que isso aqui era a primeira questão que trabalhava com esse texto. Qual é a outra questão? Vamos dar uma analisada aqui. Que é a questão número 35. A partir dessa informação do texto, a quantidade de conferentes da equipe é igual a... Que também é uma regra de 3. Por quê? Olha só. Nós temos aqui os membros ou equipe, né? Se você quiser, eu chamei de membros, né? Mas aqui você pode chamar de equipe. E aqui a porcentagem do trabalho que eles fazem. 3, 3 pessoas da equipe, corresponde a 60 por cento do material. Mas agora eu quero saber quantos tem na equipe, cara. X por cento. Aí você vai se perguntar, pô, Maicon, mas o que eu vou colocar aqui? Cara, a equipe toda, todo mundo vai fechar o quê em porcentagem? Vai fechar 100 por cento, pô. Vai ter 100 por cento. A equipe toda vai corresponder ao total, que é 100 por cento. E aí, de novo, faz a análise para você entender. O número aqui, a porcentagem, ela acabou aumentando. Por quê o quê? Eu quero 100 por cento da equipe. Logo, o número de membros da equipe vai fazer o quê? Vai aumentar também. Então, setas para o mesmo lado. As grandezas são diretamente proporcionais, como eu acabei de explicar. Você vai multiplicar cruzado e cair para o abraço, beleza? Então, vai ficar 60 vezes X, 60X, tudo bem? Três vezes 100 vai me dar como resultado 300. Então, quem é o X? O X vai ser igual a 300. O 60 está dividindo, vai para o outro lado fazendo o quê? Uma multiplicação. Coisa que a gente pode fazer aqui para facilitar a nossa vida, um zero de cima com um zero de baixo eu posso cortar. Então, vai ficar X é igual a 30, beleza? Dividido por 6. 30 dividido por 6, cara. 6 vezes 5 dá quanto, gente? Dá 30. Então, você vai ter aqui 5 membros da equipe. Aqui, no caso, vai dar a nossa gloriosa letra E, cara. Olha que questão maneira. Duas questões trabalhando com o mesmo conceito, que é o conceito de regra de 3, tá legal? Você precisa saber. E olha só, se você quer se preparar com a matemática dos Correios e não ter dor de cabeça, você precisa de um método, ter uma direção. Então, o meu curso tem aulas do zero ao avançado, com tudo que você precisa para você destravar na matemática dos Correios. E olha só, nossas listas de exercícios são todas resolvidas em vídeo. Você vai ter as aulas teóricas com o método passo a passo, cara. Nada de aula gigante, tudo bizurado para você conseguir evoluir. Eu vou te dar dois bônus, tá? Eu vou te mandar o curso de português como bônus, cara, para você estudar matemática e português, que já dá uma base excelente para a sua prova. E um curso de matemática de questões de revisão dos assuntos mais importantes para você continuar papirando e ir para cima rumo à sua aprovação, cara. Gostou? O link vai estar na descrição para você entrar na nossa turma. E mais vídeos do Correio vão ser aqui no canal. Tem aqui na nossa playlist matemática para o Correios também. Espero que você tenha gostado. Te vejo na próxima aula, no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e fui!